Hoje eu vou levar vocês em uma loja incrível de miniaturas, tem várias miniaturas legais, várias coisas legais Fica aqui no Serra Azul, que é um shopping que fica do lado do Hopi Hari, que é um parque temático bem conhecido aqui no interior de São Paulo Então vamos ver essa loja da hora na Automotivo, bora lá Essa aqui é uma das entradas do shopping Serra Azul, vamos ver porque a loja tá lá dentro Fica aqui na rodovia dos Bandeirantes, tem duas entradas, dois estacionamentos, então vamos ver como é que tá lá Porque eu já vim aqui nessa loja, já fiz vídeo, mas essa aqui é uma atualização porque a loja tá 10 vezes melhor Vocês vão entender agora Chegamos galera, não tava esperando que teria muita novidade aqui, eu já fiz uma matéria na Automotivo Mas essa aqui vai tá muito mais completa, não só linha Velozes Furiosos, a gente vai entrar, vocês vão ver miniaturas raríssimas Porque eu não tava esperando, eu dei uma olhada lá dentro na loja e tá incrível, sério Tem coisas aqui que eu nunca vi, nem sabia que existia A começar por várias miniaturas brasileiras que tem aqui, que eu vou focar, tem Polo, Golf, Gol, Quadrado, Chevette Tem umas coisas assim que eu não imaginava que teria, principalmente aqui no Brasil E a gente vai saber preço, a gente vai saber de muitas coisas, porque tem cara Não sei se vocês sabem, mas Automotivo é uma revista, tá? Não sei se vocês sabem, mas seria muito legal vocês deixarem o like no vídeo e se inscrever e marcar o sino Porque todo dia, 7h23, tem vídeo novo aqui no canal Veloto Blaze E pra quem gosta de Velozes Furiosos, isso aqui é um prato cheio, tá? Principalmente esse Supra do Brian Que vem com uma miniatura dele, do próprio, com rodas pra você trocar e montar um Supra aí do primeiro filme E o mais impressionante são esses Supras aqui Que Supra? Na verdade tem um Supra e um GTR E eles fazem um negócio que você não vai... Deixa eu deixar aqui, peraí, não sei onde eu deixo, mas deixa eu deixar aqui Que você não vai saber direito o que ele faz, ó Ó o segredo, ó o segredo Acende o farol do GTR, se liga Acende a lanterna e o farol E esse aqui, você clica, ele acende o neon e o farol e a lanterna Olha que muito da hora Essa aqui é uma escala maior, chama escala 1.18 É bem detalhado Vem também com a action figure aí dele, do Brian, o próprio E esse aqui também vem ele, só que esse aqui não tem neon Cara, gostei demais disso aqui Olha isso Aqui também tem o famoso dojão do Toretto RX-7 do Toretto do primeiro filme RX-7 do Hank, vem com ele comendo salgadinho Já naquela dieta, comendo aquela balafine Essa aqui eu não conhecia, peraí, deixa eu botar aqui A gente tá invadindo a loja aqui e mexendo nas coisas, mas eles me autorizaram, tá? Ó aqui, ó, ó o Hank bonitão, eu não sabia que tinha essa versão dele Temos o Honda da Suki S2000 E também uma versão menor com o action figure do Brian, do Supra também Tá vendo, ó, essa aqui é um pouco menor Essa aqui que a gente mostrou é maior Por exemplo, esse aqui que é uma escala 1.24 Tá 2.99 Vamos ver quanto tá, aquele com neon Esse aí com o boneco tá 3.99 Esse aí, vamos ver quanto tá esse aqui Vamos ver, ó Cara, esse aqui tá muito especial Cadê? Não estou achando Esse aqui eu sei que tá Esse aqui está com preço? Está Ó, 7.99 E 90 Que da hora E não para, tá, galera? Aqui, ó, tem GTR 1.18 Tem carro do Harry Potter aí, tá? O pessoal tá procurando bastante jogo do Harry Potter Tem o carro do Harry Potter, na verdade é do Rony, né? Não é bem do Harry Quem assistiu o filme Ó, eu adoro essa série sobrenatural Já com o próprio aí, ó O Jim Winchester Não tá parecendo muito ele, não Mas eu gostei da miniatura Que é o empalão Eu não sabia que tinha o carro do Bob Esponja Vocês sabiam, galera? Sei que tem o Salsicha e o Scooby Mas não esperava O do próprio Bob Esponja aqui Olha esse ônibus aí, que legal Nossa, eu não sabia Vocês não estão entendendo, galera Tem muita novidade aqui Que assim, não daria pra eu mostrar tudo com detalhe Porque é tanta coisa que eu vou ter que, assim Dar uma passada, dar uma geral Porque tem vários aqui, ó Jurassic Park Tem, meu, tem cada miniatura de cada tamanho aqui Se eu passar, vai dar um vídeo de 50 minutos Mostrando uma por uma Então eu vou mostrar as melhores pra vocês Atualizou o preço do Supra? 7,59,90 Tem BMW também, M4 Olha esses maiores aqui, ó Vamos ver Aliás, tem tanto carro maior Se vocês querem miniatura de 18 detalhado Vou mostrar ali Que tem uma prateleira só de miniatura detalhada Não sei se vale a pena focar nessa aqui Porque tem muito mais pra lá Pra quem gosta de moto também Aqui tem bastante coisa Tem bastante miniatura Harley-Davidson Tem também umas Vespa aqui Olha, eu nunca tinha visto Que bonita Caraca E tem umas motos maiores aqui Umas Shoppers E essa aí? E essa aqui é a Controle, hein? Essa Lamborghini Que da hora, maisto E eu nunca tinha visto, olha só Eu nunca tinha visto uma moto de controle remoto Com piloto Olha a mãozinha O capacete Controle Nossa, muito detalhado, galera Gostei Demais Fala pra vocês que 90% da loja Eu não conhecia Dos produtos Tem produtos pra limpeza Beleza Do carro Do carro, obviamente Vai achar que você vai comprar um shampoo Pra ficar bonitão É pro carro Tem acessórios Tudo que você imaginar Olha o LED aqui, ó Vamos botar o LEDzão Aqui são miniaturas menores Mas assim Já me chama atenção Porque tem um Santana aqui Olha isso E é um Santana É um clássico aí, galera Quem gosta de Santana? Esse aqui é 1.8 Bem bonitinho Abre porta, tá? Apesar de ser pequeno Ele tem alguns detalhes Olha só Abre porta Fazem algumas coisas Quanto tá esse aqui? Ah, tem aqui Tem aqui Um carrinho 54,90 Ó, já sabe? Vale a pena pegar três aqui, ó Já vou enchar a mão O pessoal tá me explicando Que tem esse Ó, já tô levando aqui O pessoal tem esse aqui da porta também Que eu já vou mostrar Com mais detalhe Ó, os bonezões Que da hora Ó, BMW Ferrari Honda Esses aqui Eu curti o preço, hein Falar pra vocês Tem várias Ford Tem, eu vi ali Que também tem Tem também Jeep Renegade Olha que legal Com, ó Jeep e Product Abre porta? Vamos ver se abre porta Ó, abre porta Que legal Fechei a porta Faz o Santana abrir a porta Que eu não consegui mostrar direito Ó, a portinha abriu aqui Do famoso Renegado Cara, que legal Tem, ó Interior Ó, vale a pena pelo preço, hein Você abre pela janela Olha, o Santana Você já abre pela janela Ó, o interior do Santana Que legal Tem caminhões também Olha só Ó, ônibus aqui, ó 89,90 Vamos ver aqui, ó Ó, Lamborghini Aqui, rapaz Lamborghini é o que não falta Camaro também Olha A senhora Beloso Tá acompanhando aqui a gravação Tem umas miniaturas Greenlight Que pra quem coleciona Essa escala 164 Que é a escala de Hot Wheels, né Sabe que é uma marca muito boa Então, assim A gente tem vários carros temáticos Aqui da Greenlight Tem várias linhas aqui Mustang Mustang clássico Olha que legal Tem até uma Chevy El Camino Tem de filmes também Não, não sei se aqui é filme Se é série Mas vocês entenderam Tem assim Muitas miniaturas Mas muitas 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 Obviamente Essas aqui costumam custar Mais caro Porque elas tem mais qualidade Que um Hot Wheels E essas marcas aqui Por exemplo Majorete Elas abrem capô Elas tem o mesmo tamanho Do Hot Wheels Só que o diferencial Ó, 79,90 O diferencial é que vem com uma caixinha Ele, por exemplo Esse GTR Abre o capô Abre o porta-malas Não, porta-malas Abre as portas Alguns modelos aqui Ó, abre até o capôzão O traseiro Ó, esse aqui abre o porta-malas Esse Civicão Olha que legal Olha que porte legal Abre até o teto, galera Cara, eu não conhecia De verdade Eu queria que vocês comentassem Muito nesse vídeo De qual miniatura Vocês já conheciam Eu queria saber Eu queria saber O que vocês acharam Legal Porque não acabou Na verdade Acho que tá No começo ainda Ok, tô apaixonado Por essas aqui Mas vamos dar continuidade Porque também tem Hot Wheels Essas aqui são as linhas Normais Ah Especiais T-Hunts Olha T-Hunt 39,90 Ó, tá legal, hein Como é que você sabe Que é um T-Hunt Você olha aqui, ó Ó Esse aqui é um T-Hunt normal Tem esse símbolo aqui Embaixo da caixinha Tem T-Hunt E Super T-Hunt Vocês viram o prateadinho É o T-Hunt Super T-Hunt Geralmente é dourado Se eu não estou enganado Então eles tem também Edições especiais De Hot Wheels Tem aqui Atrás também Aqui são edições especiais Por exemplo De filmes Aqui, ó Batman 24,90 Tá valendo a pena, tá galera Tem Ai, mas Hot Wheels Tudo isso Não, não é tudo isso Dependendo do modelo Você não acha mais Tem o seu nível de raridade De ano De série que saiu Edições limitadas E tudo mais Então tem que ver o modelo Olha, tem até o Novo 400Z, né Que é o novo Isso, Belote Place Isso, derruba Derruba e paga Aqui Tem o novo 400Z Que é O apelidinho dele, né É o novo Proto Z Proto Bonito Eu nunca tinha visto Nessa cor, hein Aqui na frente também Tem Renegade de outras cores Tem esses carros menores Só que assim O melhor vai ser agora Você achou legal tudo isso aqui? Calma, calma A gente tem uma edição numerada Aqui do carro do Senna Essa é uma edição Numerada de 268 De 350 unidades numeradas Realmente, é 5 mil reais? É 5 mil reais Mas assim É uma edição numerada Resina Escalam 12 É uma escala Bem grandinha Assim Ó, é umas 3 Na verdade Minha mão tá Uns 40 centímetros Tinha umas 3 mãos minhas Aqui É uma escala Bem grandinha, tá galera Então É o preço pela Numeração E pela raridade Mais motos E mais carros Aqui Tem tudo aqui Cara, tem coleções de filmes E tudo mais Só que aqui, galera Já começou a ficar A brincadeira Mais séria Olha isso Olha esse Supra Da Auto World Não conhecia Aqui a coisa já vai ficar Mais séria Vocês vão entender Essa aqui é uma BMW M3 GTR Do Need for Speed Most Wanted É edição de corrida No Most Wanted Eles colocaram os adesivos, né Isso aqui não tá com adesivo Mas ó Isso aqui é uma raridade, tá? Eu nunca vi pessoalmente Uma M3 GTR de miniatura E tá bem legal Ó, essa aqui já é uma dica, tá? O pessoal que customiza a miniatura Já deixa igual do Most Wanted E vai ser raridade Aqui temos uns modelos mais rápidos De Ferrari De Lamborghini É, ó, galera Grava o que eu tô falando Isso aqui vai sair rápido Aqui temos umas miniaturas De Caravan e Opala Da BR Classics É, produção nacional É uma marca nacional Que temos aí Não só Caravan Mas também Opalão Olha que legal Esse aqui Brazilian Street Também tem o Opalão aí Olha que legal Com as faixas Olha esse Safety Car, galera Será que sai aqui o teto? Não vou arriscar Mas é um carro Que tá na promoção, né Tá um 1.18 Ou seja Escala 1.18 Geralmente ela tem mais detalhe Porque ela é maior Olha esse interior Se liga Vou até dar uma focada aqui É diferente Olha essa aqui, ó Tá sem o capô O Auto Safety aqui Na verdade Esse carro não chega a ser Safety também? Ó, tem o motor Suspensão Todos os detalhes Eu vou falar pra vocês Esse Auto World aqui Tá com cara de ser coisa clássica Eu nunca tinha visto Sinceramente, galera Muito legal Vamos abrir aqui também Agora O negócio vai ficar mais sério Porque a gente tem miniatura aqui De R$2.590 São miniaturas Bem detalhadas, tá? Vou falar pra vocês que Ó, ó A porta abre até pra cima Olha que lindo Cara, olha essa Pagani Funciona aqui Essas paradinhas aqui Eu ia chamar de Leap Mas com certeza eu vou estar errando Olha esse Mustang Olha a cor Que linda Cara, olha os detalhes Dessa miniatura Se liga no motor Olha o banco Olha o painel A multimídia O volante Tem tudo Tem até os pedal shifts Olha a pintura Olha a pintura disso aqui Você tá vendo que é Ela é uma pintura Ela é uma pintura Diferente na luz E o aerofólio Ó Também funciona Então O valor de uma miniatura 1.18 É justamente pelo Tamanho E pelos detalhes Cara Olha isso Miniatura só falta falar Temos aqui um GTR também 1.18 Temos peças pra customização Ou seja Tem aí pneus Tá procurando pneu aí Ó Já dá aquela rebaixada Temos várias Lamborghinis Lamborghinis Tem outros carros aqui Olha Tem uma T-Cross Essa T-Cross Tá aqui a T-Cross? Ah, não acredito A gente vai ter que mostrar Quer mostrar a T-Cross Até o fim do vídeo? Vai ser o segredo então Do vídeo Eu nunca tinha visto Na miniatura Uma T-Cross Ó, a gente vai pegar a T-Cross Isso aqui é exclusividade Você já vai compartilhando Porque eu nunca vi Mas vamos deixar pro fim do vídeo Ele vai abrindo A gente vai mostrando Outras coisas que tem aqui Que na verdade Essa é uma das melhores prateleiras Esse aqui é o Opel Cadete Que lá fora Era um carro Opel Chegou no Brasil Como Chevrolet Chevette Teve algumas alterações Mas é praticamente O mesmo carro E assim Essa miniatura Ela já não abre porta Chama miniatura selada Então ela não abre capô Não abre porta Ela tem os pneus Que viram É bem difícil você encontrar Principalmente nesse estado Com essa qualidade de pintura Ah, ela não abre E tudo mais Mas galera É um Chevas A gente tem um vermelho Desse Gol Que eu vou mostrar pra vocês Quanto que tá o preço Esse aqui 999 Ai, mas 999 eu compro um Chevette Sem documento Você até compra Um Chevette sem documento Pra você não andar Com ele na vida real Mas assim A gente tá falando de miniatura Que realmente tem o seu preço A sua raridade Seu valor Se liga nessa 500SL Olha o acabamento interno Da miniatura Você tá entendendo O que eu tô querendo dizer? Tem até aqui o parasol Esse Corolla Se liga Abre o tampão Tem aqui o step Isso aqui funciona Olha esse volante Olha Cara, tudo Tudo Olha os detalhes desse Corolla Galera Cara, o interior Tem aqui ó Tem carpete no chão O teto solar abre Mas tá com lacre aqui Abre tudo Se liga nessa Jeep Compass 118 Vou ter que pegar ela aqui Porque ela é bem detalhada Olha isso aqui Não vai abrir Olha essa compass Cara Isso aqui parece Parece que pegaram o carro de verdade Primeiro que assim O teto solar Ele vem com Com essa aletinha aqui Que você pode colocar Pra ele abrir e fechar E já começa aí O teto solar abre O teto solar panorâmico Isso aqui é de encaixar Vamos deixar aqui Porque a gente não sabe colocar Mas olha os detalhes internos Ela tá abrindo aqui pra gente Cara Bancos Brancos Não chega a ser caramelo Mas é um cinza Mas a interna É muito detalhada Isso é perfeito assim Dá pra ver o cinto O acabamento Olha o cintinho galera Olha a costura Porta mala Aqui ó Funciona O tampão É isso que você tem que dar valor Nessa miniatura Esse é o preço dela Ah uma coisa que eu não mostrei É que o retrovisor Também rebate Olha o motor cara Com as Os reservatórios Muito bem detalhado Assim Pra você ter uma dessa É pra você admirar Esses detalhes Só que assim A gente vai mostrar um polo Um Golf Essa BM335 aqui Também tá bem detalhada Vamos ver o goletão Essa é uma fábrica brasileira Que faz Na verdade é como se fosse Um artesanato Esse aqui É feito em resina É um Gol GTI 2000 Ele tem Essa cor amarelo Sunny Que é uma cor bem Famosa Nos gols Tem o preto também Só que o amarelo Se destaca Tem a cor vermelha Também disponível Não aqui na loja Agora Mas eu tenho Na minha coleção Que inclusive A gente veio uma vez No automotivo Eles me deram de presente Foi bem legal isso Primeira vez que a gente veio aqui Essa também é uma miniatura selada Ela não abre porta Não abre capô E nem porta mala Mas olha os detalhes Assim É perfeito Pegaram o carro E ele tá aqui na minha mão Assim Tem aí o painel satélite Os bancos Cara É muito bem detalhado Os adesivos Vale a pena Uma dessa Tá sem o preço Tá aí o preço? Tá na casa de 949 Eu compro um Gol CL De verdade Seu Gol CL Tem essa pintura aqui? Não tem não Ou tem Não vou subestimar Mas eu tenho certeza Que ele não é selado Tem aviões aqui Olha que legal Também tem Opalas Esse aqui são Modelos também Feitos No Brasil Só que vamos ver esse polo O Gol é bonito Vai Eu golfinou Mas cara O polo me ganhou Cara Olha esse polo Velho É o polo novo já Claramente O melhor carro Olha a porta Desse carro Cara Olha esse banco Eu nunca Olha esse painel Acompanha a cor aí Do carro Que legal Banco na costura O cinto Aqui atrás As fivelas Do cinto Esse aqui é um polo Tá o nome da versão Que legal hein Olha o motor Aqui ó Tem até os adesivos Como se fossem os adesivos De advertência Muito bem detalhado Mas o povo quer ver A T-Cross Olha isso galera Que coisa mais linda T-Cross Vamos abrir Será que abre o porta-mala Aqui vamos ver Vou começar pelo porta-mala Tem uma ferramentinha Aqui pra gente abrir Olha isso Caraca galera Abre também Deixa eu tentar dar um foco Mas aqui ó Tem carpete Funciona o tampão Vamos abrir aqui as portas Olha isso Olha a saída de ar aqui atrás Eu ia refrescado aqui atrás Com os cintinhos O teto abre também Mas ele tá lacrado Mas abre Ó Ó Já tá até abrindo aqui ó Que legal Volantão Painelzão Padrão Volkswagen Que legal Ó Vem essa paletinha aqui Pra você abrir E também tem os reservatórios Também tem a capa do motor TSI Tudo Tudo Quanto é uma dessa? 1099 E eu compraria sem chorar Cara tá muito bonito Olha que legal Motor de escapamento É aqui Olha aqui Ah funciona a suspensão também ó Que legal galera Escapamento Nossa Demais Vale cada centavo Porque é uma raridade Você não acha isso em qualquer lugar Geralmente essas miniaturas nacionais Elas são da China Ah mas da China Não hein Não queridão Não Essas miniaturas tem muita qualidade Tá Agora que eu tô vendo aqui ó O freio de mão Pera aí Deixa eu dar um foco aqui Que coisa mais linda E a caixa também Deu aquele charme pro carro E por último Mas não menos importante Tem que ter o Skyline do Brian Esse aqui eu nunca vi de montar Desse tamanho É como se fosse um tamanho De um Hot Wheels né Tá aí 119 Cara esse aqui eu vou ter que levar galera De montar cara Esse aqui eu nunca tinha visto Esse aqui eu já tive na minha coleção Mas ó Esse aqui é raridade Esse aqui é menor que um Hot Wheels Aqui é o Supra do Han Do Felósofo de Os 9 Supra do Brian Do primeiro filme Esse aqui chama coleção Nano São carrinhos Menores que um Hot Wheels Que cabem no tamanho da sua unha E é uma raridade tá Porque não é todo lugar que você encontra Olha só Pera aí Esse aqui é o Eclipse do Brian Com o carro da loja do Brian A Ford A gente já fez um unboxing no canal uma vez Mas isso aqui tá se tornando cada vez mais raro Tá galera E também tem aquele chaveirinho do Camaro Amarelo Que eu gosto do Camaro Amarelo Sinceramente eu botaria Na chave do meu Argo Eu não tenho Camaro ainda Vocês podem me ajudar aí Compartilhando o vídeo Mas eu acho que vale a pena hein Ó as caixas aqui ó Do Chevette galera Que da hora Essas miniaturas já vão Ser entregues no correio Porque eles entregam pra todo o Brasil Inclusive se você quiser chamar eles no WhatsApp Vou tá deixando os contatos Eles vendem pra todo o Brasil Mas também aqui na loja também Se quiser retirar Então já sabe né Eu não moro longe Não tem essa frescura aqui não Eu curti muito essa bolha desse Fusca aqui Gostei dos carros Mas eu nunca tinha visto Fórmula Ai meu Deus O Beloto Place vai derrubar tudo aqui Me ajuda Temos aqui Olha essa carreira É uma pista de autorama Chega a ser profissional essa aqui já né Olha essa Se liga nesse Camaro E eles tem peças de reposição Ou seja Se você quiser trocar Colocar outros carros na pista Tem do Mario Kart também? Mario Kart Extensor de pista Extensor de pista Pra deixar maior sua pista de autorama Caramba Eu tô desmontando aqui a loja Ao vivo aqui Caraca Que legal E ele funciona com essa extensão de pista Com os outros carros? Normal Normal? Que legal E aqui ó Em cima do Batman e do Robin Tem os pneus também de reposição Contato pra pista Ou seja É bem profissional o negócio aqui E aí galera Gostaram do vídeo? Já comenta muito o que vocês acharam Comenta bastante Os links vão tá aqui na descrição Aqui tem mais um vídeo Pra você fazer maratona Beloto Place Se inscreve aí no canal Veja mais um vídeo Vica até o fim dele E te vejo nos próximos Hein?